E Cabo Verde já começou os trabalhos para acertar um novo acordo de pescas com a União Europeia. O ministro José Gonçalves diz que Cabo Verde está apostado em negociar um acordo mais abrangente que não se assinja somente às pescas, mas que abarca a chamada Economia Azul e a Segurança Marítima. Temos tido muito bom diálogo com a PESC, que são a Associação dos Armadores de Pesca. Em várias áreas nós temos colaborado com eles. Vamos ouvir. E nós temos que ver também, aprender com outros países, por exemplo, como a Seychelles, que dão uma primazia em reservas de locais, lugares nos seus mares, também para efeito de, digamos, renascimento, reflorescimento da PESC em determinadas áreas. Nós temos muito mar, não conseguimos, digamos, acompanhar e velar sobre todos os nossos mares, também com parceria de países amigos e com zonas que vamos claramente identificar como zonas de reserva e acervo de pescado. Portanto, tudo isto é a consciencialização que hoje temos dentro da Economia Azul e não apenas uma transação tucur, como tem sido no passado. Obrigado. Obrigado.